Não consegui correr até as 30 da manhã. E eu não tive tempo de chegar aqui antes. Eu cheguei agora 9 horas. Alguma pessoa já fez isso, eu trazei o bolo comigo. Sozinha dentro de um carro. Pra quem viu o tamanho do bolo, deve ter que reparar que eu não podia correr muito, tá? A gente trouxe, a gente estava entendo e fazia a melhor festa possível para todos. Eu simplesmente peço, que entendam e não escutem boate. Eu acabei de chegar na festa às 9h, 10h, e já chegaram aos meus ouvidos que não tem comida, já chegaram aos meus ouvidos que a comida não está boa, e já chegaram aos meus ouvidos que os dações estão seguindo. Desceram de clicar. Problema. Tudo não tem relação nenhuma com a festa. Eles simplesmente cederam graças a Deus e talão. Segundo, a gente veio a receber o montante do saldo da bíblia, em 30 de outubro. As pessoas que estão aqui devem conhecer como é o capital do Daniel. E tentando ao mesmo tempo demonstrar sua habilidade. Agora trazemos esta festa do Roryô. Vamos participar com as nossas palmas. Aplausos. 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 Amém. 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 Graças a Deus. 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 Música 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 A Cáraba O camurão aqui lá. Um close nela. O que é isso? 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 O que é isso?